Opa, aqui é o Robson e eu estou aqui para te convidar para uma sequência de vídeo-aulas gratuitas sobre o Web Design Responsivo. São aulas do nosso curso de Design Responsivo que eu organizei para te dar uma mão e para fazer com que você já comece a desenvolver para todas as telas. O Design Responsivo é uma técnica que te permite criar sites que se ajustam automaticamente a qualquer dispositivo, independentemente do tamanho da tela ou da resolução. Dá para carregar a empresa no bolso, pessoal. Se você quiser receber essas aulas, na descrição desse vídeo ou no próprio vídeo tem um link que vai te levar para a nossa página de descrição e lá você só precisa deixar o seu e-mail para receber essas aulas. Vai lá que eu estou te esperando. Transcrição e Legendas Pedro Negri